Cartazes, bandeiras e panfletos. O Sindicato dos Trabalhadores da UFSC, Sintufsc, continua participando da greve nacional dos servidores técnico-administrativos em educação. E com o início do semestre letivo, o comando de greve dos servidores está planejando ações para mobilizar a comunidade acadêmica. Nesta terça-feira, os trabalhadores discutiram em Assembleia Geral os próximos atos da paralisação. A deliberação, a gente tentar fechar os rótulos do campo, conforme a demanda, o número de servidores que vão estar presentes para a gente poder fechar e criar um fato político. Além dessa mobilização, o principal desafio dos grevistas agora é enfrentar uma ação judicial promovida pela Advocacia Geral da União, a AGU, contra a legalidade da greve. Nós estamos esperando esse julgamento para, em reunião do comando, avaliar e trazer isso para a categoria. Na verdade, a categoria vai ter que deliberar se temos condições de continuar com a pressão vinda do governo e dar seguimento à nossa greve. Vai ser uma posição de decisão da categoria, uma próxima Assembleia, conforme as deliberações que aconteceram em Brasília. Para ampliar sua luta, os servidores que aderiram à greve irão em caravana para Brasília na próxima segunda-feira, dia 8. A intenção é acampar em frente ao Ministério do Planejamento, junto ao Comando Nacional de Greve.